Mori na cintura Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa você irá Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lâmpada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo roçar Dançando lambada, dançando lâmpada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Oi, mori na cintura de bola Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa você irá Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Bom jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo roçar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Foi morir na cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa forceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morar a você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é 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 Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo, sai Dançando lambada, é 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 Tô sendo lambada Tô sendo lambada